Olá amigos do Facebook, Instagram, Paulo Oliveira, NACulturas. O vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês a restauração dessa parede, tá? Essa parede aqui na Gua Flamingo. O problema dela é também eu acabei dando um talento nessa parede aqui no esmalte à base de água, tá? Um efeito lousa. Mas aqui o vídeo é questão dessa parede. Vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo o processo de restauração dessa parede, tá? Ela teve um problema de infiltração no registro ali do banheiro, tá? Ela é de visco banheiro. Entrava por trás do piso, por não ter acabamento aqui. Entrava água por trás do piso. Acabou estourando a parede aí, tá? Constatei que não era umidade ascendente e sim umidade por infiltração, ok? Após isso, essa constatação aí que eu fiz. Primeiro processo, eu raspei toda a parede, tá? Aqui tem um vídeo aqui, fazendo a raspagem da parede, tá bom? Entrei com o fundo preparador de paredes. Não tem vídeo aí, mas eu apliquei o fundo preparador de paredes aí diluído a 80% aí com a água, ok? Após a secagem, um detalhe, depois da raspagem, levou 24 horas, 24 horas aí pra essa parede aqui ela respirar, caso a umidade não tinha se secado totalmente, que a olho nua assim você não consegue enxergar. Ela respirou por 24 horas depois da raspagem, só então eu entrei com o fundo preparador de paredes. Após 4 horas aí do fundo preparador de paredes, eu entrei com 3D mãos cruzadas, tá? 3D mãos cruzadas do CiaBlock. A função do CiaBlock não é eliminar pra sempre a umidade, tá? Não, não é pra sempre, mas ele bloqueia a umidade, ok? Ele é um bloqueador de umidade. Essa é a função do CiaBlock, ok? Após 6 horas aí da aplicação do CiaBlock, tá? Um intervalo de meia e meia hora eu dei as 3D mãos. Após as 6 horas aí da cura do CiaBlock, eu entrei com 3D mãos de massa acrílica, que tem um vídeo aqui, tá? Vai estar passando aí o vídeo das 3D mãos, não as 3D mãos, mas aplicando aí a massa acrílica. Então, depois eu lixei com a lixa 220, tá? Então, eu entrei com 3D mãos da Suprema Acetinada, tá? Essa cor é de uma cor flaminho, tá? Da CiaCola, Suprema. Entrei com 3D mãos de Acetinada. E deu esse resultado aí, tá? Bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? Compartilhem. Me sigam no Instagram, curta minha página do NAPunturas aí. E também se inscreva lá no meu canal no YouTube. Eu também tenho uma página no Instagram e um canal do Discovery Paint também, tá? Os amigos quiserem compartilhar e curtir e seguir, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Paulo Oliveira, Propen Brasil, CiaCola e NAPunturas. Juntos somos mais fortes.